A janela do meu quarto A beijar sete colinas Quando se espraia no cais Para espreitar as varinas Da janela do meu quarto vejo o mundo Tenho um mundo de poesia para ver Vejo a alfama que labuta com ardor A sorrir e a cantar Vejo o tejo a espreguiçar-se lá no fundo Vejo a rua onde ela passa a correr Vejo a sé onde a tardinha com fervor Ela vai sempre rezar Vejo pares de namorados Almas cheias de ilusões Toda a magia de um fado E a alegria dos pregões E a noitinha quando as sombras Vestem de luto a viela A janela do meu quarto Vejo a luz no quarto dela Da janela do meu quarto vejo o mundo Tenho um mundo de poesia para ver Vejo a alfama que labuta com ardor A sorrir e a cantar Vejo o tejo a espreguiçar-se lá no fundo Vejo a rua onde ela passa a correr Vejo a sé onde a tardinha com fervor Ela vai sempre rezar Vejo o tejo a espreguiçar-se lá no fundo Vejo a ronda onde ela passa a correr Vejo a sé onde a tardinha com fervor Ela vai sempre rezar E a dura COVID-19 Vejo o tejo a espreguiços Vejo a cura Vejo a zu Kobe